Nós entendemos, Fonteles, que é uma situação bastante confortável, tendo em vista que a única notícia de inelegibilidade que pesava sobre a sua candidatura já foi afastada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que era suspendendo os efeitos de um acordo do TCU que rejeitara as suas contas do Fundef quando prefeito no ano de 2000 da cidade de José de Freitas. O processo já esteve aqui no TRE e devolveu para a comarca José de Freitas. O que houve? Bom, o que observou o TRE, inclusive apontado por nós no recurso, é que o juiz não tinha levado em consideração os argumentos da defesa ao proferir a sua decisão. E o tribunal, então, antes de entrar no mérito, verificando que efetivamente essa preliminar procedia, anulou o processo e devolveu para a comarca. Mas é bom que se diga, naquele momento em que o juiz proferiu a sua decisão, ainda não havia a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que afastava a causa de ineligibilidade. O que nós entendemos agora é que, diante desse documento que já está no processo, a decisão na zona eleitoral deverá ser pelo deferimento do registro de candidatura, tendo em vista que não há nenhum motivo de ineligibilidade que possa ensejar a recusa da sua candidatura. Ele pode voltar ao TRE? Se eventualmente houver um recurso, que nós nem acreditamos, porque não há discussão acerca da elegibilidade quando ela é afastada na via ordinária pela própria Justiça Federal. Então, nós entendemos que, efetivamente, a sua candidatura está garantida diante da realidade vivida hoje.